Eu falo com os outros, sabe irmão? Porque tem uma época na vida que a gente se preocupa, né? O que os outros falam, o que os outros dizem. Mas teve um dia, aleluia irmão Vera, que Deus invadiu meu quarto, meu Deus. Numa madrugada eu me lavo entrando, olha, cheia de mimimi pra Deus. Eu não prego mais, a partir de hoje eu não faço mais isso. Porque o Senhor, não sei o que, toda cheia de razão. Aí o Espírito Santo de Deus se levanta dentro daquele quarto. E dizeram, ai mulher, que ele me serve, é tu.